O Bishops Quest e Coelho tudo pronto para a partida. É o penúltimo de hoje. Atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo, pulou com atraso, Flamengo Purse. Toma a ponta junto aos paus, o General Coelho vai fugir no 2 e 3, Bishops Quest em segundo, com Lorde Gui, lá por fora, Lorde Gui avança por fora, já tomou a ponta, o General Coelho em segundo, Bishops Quest em terceiro, em quarto, Falken, Royden, em quinto, Flamengo Purse, em sexto, Frivolos, em sétimo, Lorde Gui, o oitavo, lá por fora, fazendo a curva um pouquinho aberta. Vai avançando o top view na última colocação, Hero Chip, final da grande curva, Neubegin segue pontiano, General Coelho em segundo, na terceira colocação, Flamengo Purse, já vão se aproximando da curva chegada, contorna a curva chegada e entram pela reta final, junto à sequentena tem a ponta, Neubegin, Flamengo Purse e General Coelho. Faz o General Coelho, avança lá por dentro, Flamengo Purse por fora, e o Bishops Quest, tampinha, tira a cola, avança por fora, tomou a quarta, tomou a terceira, agora vai se mexendo, o Hero Chip procura uma passagem, o Hero Chip vem com pressão pelo meio, da ponta Neubegin avança, Bishops Quest, Neubegin avança lá por dentro, vai avançando, o Hero Chip tomou a segunda, Bishops Quest vai dominando, e lá por dentro o Hero Chip, Hero Chip, ele livrou cabeça de vantagem, Bishops Quest em segundo, o Hero Chip, Bishops Quest, cruza uma faixa final, o Hero Chip, Bishops Quest, depois Neubegin, Flamengo Purse, Frivolos e os demais, vitória para Hero Chip.